Tá tudo certo, tá tudo certo. Se isso vai vir em uma conta depois, não sabemos. Mas eu acho ainda mais honesto você saber que tá comendo lixo. E mesmo assim, comer, do que nem olhar. E nem querer saber o que você tá fazendo. Ou, é pior, né? Que a pessoa ainda quer te discutir achando que você... Ah, mas é errado quem pensa ainda ou quem vai discutir sobre certos alimentos, né? Então, assim, é igual falar, Camila, você acorda assim que pô, vai pra academia. Não, porque sua rotina... Eu falo, tudo bem, sou privilegiada. Se você quer viver com essa realidade, ok. Viva. Deshipnotize-se e faça suas escolhas. O problema é fazer escolhas hipnotizado. É, assume as rédeas, né? Não é verdade? É como o Rafa tá falando. Saia da hipnose, dessa hipnose maluca, e vá virar sucesso na vida de vocês.